Eu vou novamente a Parnaíba, é isso? Uma criança autista de 11 anos foi resgatada pelo Conselho Tutelar, não é Parnaíba, mas é litoral, na cidade de Buriti dos Lopes, região norte do Piauí. A criança foi encontrada amarrada, acorrentada. A mãe diz o seguinte, ó, ela é autista, se eu deixar ela sozinha em casa, ela quebra tudo, se eu deixar sozinha, ela abre a porta, corre pra rua. Eu não tive mais outra opção a não ser amarrar essa criança, só que ela tá cometendo um crime, né? Isso aí é cárcere privado de pessoa incapaz, quer dizer, é um negócio sério. Ela não conhece, olha a garota aí, ó, a garota é autista, né? E aí quem tem o espectro autista, né, as pessoas que tem esse problema dentro de casa, sabem que é preciso ter muita paciência, ter muito cuidado, inclusive saber conviver. Quando eu falo problema, não é a criança que é um problema, é a mãe que tem que resolver a convivência todo dia, não é? Então tá aí, ó, ela se diz até, né, dizer, ó, eu não quis cometer nenhum mal. A menina é problemática, eu tive que amarrar porque fiquei com medo dela cometer algum problema, um mal maior a si própria, não é? Vamos saber dessa história com o Rio de Emoção? Uma garota autista de apenas 11 anos foi acorrentada pela própria mãe na cidade de Buriti dos Lopes. A mãe da menina afirma que prendeu a filha para ela não fugir. É porque ela não fica quieta de noite, ela não dorme, fica quieta, tá fugindo. E botar no quarto, ela arrebenta a porta do quarto, arranca a porta. Aí falou, o que é que tem que o remédio dela tá servindo? A garota passava boa parte do tempo aqui dentro deste quarto, segundo as informações, amarrada. A mãe alega que mantinha ela em cárcere aqui dentro do quarto devido ao quadro dela de alterações. E era uma corrente um pouco parecida com essa daqui, que a garota ficava amarrada aqui dentro de casa. Os populares que moram aqui no entorno acabaram denunciando a situação. E Rosa acabou saindo aqui de dentro de casa, presa. Foi nada bem. Você tem medo que a justiça mande ele recolher novamente? Tenho. Só é o dinheiro dela e o bolso amigo que recebe, só e pronto. Pra sustentar todo mundo. Você tá desempregada? Tô, não posso trabalhar não, quem não deixa de trabalhar não. Você expôs? Eu sou separada. Após passar 24 horas presa, a mãe da menina identificada por Rosa voltou para casa e para o convívio da criança, que agora é de responsabilidade da justiça. A menina está sendo acompanhada pelo conselho tutelar. Na audiência de custódia, ela acabou sendo liberada. Um dos pontos que acabou chamando bastante atenção foi de que, durante a audiência de custódia, foi ventilada de que não havia provas necessárias, mesmo contendo o vídeo, de que a mulher teria maltratado a filha. O vídeo foi gravado por um vizinho. A garota parece suja de feze e urina, além de estar acorrentada. O clima aqui na cidade de Buriti dos Lopes é de revolta diante do caso que criou uma grande repercussão. A população prefere o silêncio diante da realidade, principalmente diante da decisão da justiça que acabou colocando a mãe em liberdade, mesmo após o vídeo divulgado nas redes sociais mostrando uma realidade de total maus-tratos. É triste, muito triste, porque a mãe que tem coragem de fazer uma coisa dessa com a filha, essa não seria uma mãe. A situação é muito triste. Não é que uma mãe, para quem ela ter botou ela no mundo, né? Para ajudar. Uma mãe dessa não é mãe, não. Ela é uma cobra. Rapaz, a gente tem que se colocar no lugar de quem está cuidando da criança, porque uma criança com espectro autista dá muito trabalho. Ela tem um mundo próprio, né? Eu não tenho domínio sobre esse assunto, mas a gente lê, a gente escuta, né? Então, se essa mãe ficar presa e só tem a mãe para cuidar, e aí como é que vai ser? É claro que a corrente ela não pode, é claro que não pode. Mas tem que alguém ajudar. Aí é que tem que entrar o governo, o Estado, alguém para oferecer um acompanhamento, no caso aí um acompanhamento médico, profissional, terapêutico, porque ela sozinha também é complicado. Ela disse que não pode trabalhar porque tem que cuidar da menina. Aí chegou o extremo de colocar uma corrente no pé da criança, né? É muito fácil julgar. Eu não estou dizendo que ela está com a razão, não. Eu só estou querendo dizer que a vizinha que filmou, devia estar ajudando também a crueldade da criança, né? Porque todo mundo quer rogar a pera nos outros. Essa que é a verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcelo, lá em Parnaíba, na Praça do Amor. Rapaz, tem uma Praça do Amor em Parnaíba. Só pode ser muito boa para namorar uma praça dessa aí. E aí